Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Imperador Bay e qual é o seu Beyblade favorito? No vídeo de hoje eu venho começar uma pesquisa, começar um projeto que tenta descobrir qual é o Beyblade Burst mais popular e qual é o Beyblade Burst favorito da comunidade brasileira de Beyblade. Pedro, como isso vai funcionar? É bem, bem simples e você pode me ajudar nisso. Eu criei um formulário lá no Google Forms que contém algumas perguntas e se você puder clicar no link que está na descrição ou no comentário fixado depois que o vídeo acabar, deixa eu explicar rapidinho, você vai poder participar dessa pesquisa também. A pesquisa vai durar duas semanas, então a partir do lançamento desse vídeo vão ser duas semanas de pesquisa e eu peço que você compartilhe essa pesquisa com seus amigos, sem necessariamente compartilhar o vídeo. só manda o link e fala assim, ó, você gosta de Beyblade? Responde isso aí, que é só pra ajudar a pegar o máximo de gente possível. E qual que é a ideia aqui? É simples, eu quero descobrir qual é o Beyblade Burst mais popular de todos os tempos e também descobrir qual é o Bey mais popular de cada sistema. Mas você vai me falar assim, Pedro, eu tenho vários Bey favoritos, eu tenho um Bey favorito do sistema Dual Layer, e tem um do sistema God, e também um de GT, como é que eu posso escolher um só? E é aí que tá, você não precisa. A ideia é que o teste vai ter várias perguntas. Ele vai ter uma pergunta pra cada sistema de Beyblade Burst, começando lá em Single Layer, e iremos até Dynamite dela. E você vai poder votar em cada um desses sistemas, em qual é o seu Bey favorito. E ao final da pesquisa, nós teremos uma última pergunta que vai incluir todos os Beyblades lançados na série Burst. Incluindo lançamentos especiais, como Amaterius, Baldur, Olihalkon, Shining Amaterius, e por enquanto foi só, mas temos o Salomon e o Perseus também, vamos colocar assim. Então, eu quero que você vá lá nessa pesquisa e vote em cada uma dessas perguntas. Qual é o seu Bey favorito daquele sistema, e ao final, qual é o seu Beyblade favorito de toda a franquia Beyblade Burst. Pra deixar bem claro, seria meio difícil querer separar Takara Tomi e Hasbro nessa pesquisa. Porque muita gente tem um Bey favorito só pelo anime. Então, por exemplo, você gosta muito da Genesis Valtry. Se você viu dublado, você vai votar na Genesis Valtry. Se você viu legendado, se você viu no japonês, ou se você não assistiu o anime, e você conhece a pessoa da Takara Tomi, você vai votar na God Valkyrie. E isso pode acabar gerando conflito nas respostas. Por isso, eu estarei utilizando os nomes da Takara Tomi em todos esses bens. Mas, pra poder ajudar, eu vou deixar do ladinho, escrito bem bonitinho, o nome da versão Hasbro desse Bey, pra você poder saber em qual Bey você tá votando. Então, saiba, quando você votar, por exemplo, na Victory Valkyrie, ou que vai estar Victory Valkyrie e, entre parênteses, Valkyrie Xv2, você tá votando tanto na Victory Valkyrie da Takara Tomi, quanto na Valkyrie Xv2 da Hasbro, quanto no Bey do Valtry Aoi do anime, independente de qual versão você tenha assistido. Eu sei que isso pode parecer um pouco contra-produtivo, pode parecer que a pesquisa fica um pouco mais difícil de separar. Mas eu, honestamente, acho que uma pessoa gostar de um Bey, não basta ela gostar só no anime ou só no brinquedo. Se você gosta da Valkyrie, você provavelmente também gosta dela no anime, sabe? Então, acho que esse pode ser uma boa maneira de deixar bem claro qual é o Bey mais popular de todos. Então, mais uma vez, o link do formulário vai estar no comentário fixado, vai estar na descrição do vídeo. Vão lá e votem. Daqui duas semanas, eu vou fazer um vídeo bem editadinho, fazendo tipo um top 10 Beyblades mais populares, e que vai ser bem legal. E ao final da pesquisa, eu vou deixar uma pergunta. É por que você gosta tanto desse Beyblade? Especificamente falando sobre o Beyblade que você mais gosta, não sobre cada um dos sistemas. Então, vão ser... oito ou nove perguntas. Cada sistema, o seu Bey favorito de todos, e aí eu vou pedir pra você explicar por que você gosta daquele Bey específico. E é isso. Por favor, votem. Eu acho que pode ser divertido, pode ser uma maneira interessante da gente fazer essa pesquisa pra poder descobrir como é que vai rolar. E eu espero de verdade que vocês achem interessante esse tipo de conteúdo. Porque eu realmente tava pensando. Eu sei que muita gente gosta do Fafner, e muita gente gosta do Springer, mas qual será que é mais popular? Então, é isso. Eu quero ver caos, eu quero ver briga, eu quero ver discussão, eu quero ver sangue. Então, além de votar, passa nos comentários e deixa qual que é o seu Bey favorito. E se você ver alguém falando assim, ah, eu gosto do Gash Fafner e você não gosta do Gash Fafner, xinga a pessoa. Não, não xinga a pessoa. Mas, converse. Vamos ter uma discussão saudável nos comentários? Tipo, por que será que tem uma pessoa que gosta tanto de um Bey que você não gosta? Tipo, eu sei que o Phelps, lá do Beyblade Zane, ele gosta muito do Exceed Vueye, do Evai Pro E2. E eu não consigo entender isso. Aquilo é um Bey tão sem graça, tão mais ou menos, tão nada a ver. Mas ele gosta. Então, eu quero ver por que cada um de vocês gosta tanto desses Beybeth Fafner. Deixem aí nos comentários. Não se esquece de passar na pesquisa e votar também. É rapidinho. Você não deve levar mais do que um minuto ou dois para escolher essa pesquisa. E vai me ajudar bastante. E vai ser bem interessante. Então é isso. Esse foi um vídeo bem rápido, eu sei. Mas é só porque eu realmente queria fazer essa pesquisa. Então, passem lá. Votem, votem, votem. E a gente se fala numa próxima. Quem sabe? Até... Mais. Tô esperando a dar 6 minutos de vídeo porque eu tava me dando um toque de ficar com menos 6 minutos.